A Agência Nacional de Telecomunicações estabeleceu uma meta para diminuir as reclamações de clientes que usam serviços de TV por assinatura. Hoje, a Anatel recebe, em média, uma reclamação a cada mil assinaturas. A previsão é reduzir em 35% as reclamações. Para isso, as empresas apresentaram planos de ação e se comprometeram a investir em infraestrutura, comunicação e atendimento. Nós estamos tendo, nos últimos dois anos, a gente cresceu, a base de assinaturas de TV por assinatura no Brasil, cresceu a 30% ao ano, em torno disso. E o crescimento, a partir do início desse ano para cá, das reclamações, ele descolou. Então, em um ano de observação, a gente viu um crescimento de 100%, mais de 100% nas reclamações. E aí, em função disso, é que a agência está se antecipando para tentar reverter esse processo e deixar isso dentro das metas que a Anatel estipulou para esse indicador, que é reclamação.